A cidade de Porto Seguro testemunhou um crime bárbaro nesta segunda-feira. O pequeno Gabriel, de apenas 3 anos, foi espancado pelos pais, indo a óbito com diversas lesões pelo corpo e traumatismo craniano. O crime aconteceu no domingo e o Namídia News veio até o Dizep para acompanhar as investigações com o delegado responsável pelo caso. Veja bem, a criança foi atendida na UPA e a médica relatou que ela estava com criança de 3 anos de idade, relatou que estava com várias escoriações, sinais de espancamento e talvez até tortura, porque as mãos das crianças estavam queimadas. E não se sabe ainda a motivação, estamos apurando com calma para saber o verdadeiro motivo que levou a criança a ser espancada desse jeito. Mas já temos relatos de que isso já vinha acontecendo, que já era uma coisa comum. Então, esses pais, o padrasto e a mãe, fazerem isso com a criança. Eles tiveram versões divergentes no depoimento. Primeiro disseram que foi um tio que estava cuidando da criança, depois o outro disse outra coisa, depois a mãe disse outra coisa diferente. Então, ficou bem divergente a conversa. A gente ainda está apurando com calma, porque é um assunto bem delicado. O Conselho Tutelar já está acionado desde o dia e a gente está encaminhando o procedimento para a justiça nos próximos dias.